e na cobertura das farinhadas 2023 estamos em mais uma casa de farinha dessa vez, irmão João Leone, como é que estão as farinhadas irmão? fala aí um pouco para a galera está bem, está bem, estamos lutando, correndo atrás de algumas coisas do melhor, né? para cada um de nós e nós vamos em frente e esse ano, assim como o ano passado, está tendo muitas farinhadas, né irmão João? está, está sendo bastante, sendo muito boa eu chego nas casas de farinha por aqui e todo mundo que é dono de casa de farinha diz que está tudo agendado até agosto como é que está a sua casa de farinha? é, por enquanto a minha está até hoje, né? é, já cheio até hoje, mas amanhã já começa de novo é, depende da galera aí que procurar, né? está de... e como é que é feito aqui o pagamento? para quem trabalha na sua casa de farinha como é que é feito esse pagamento? em farinha, em dinheiro, como é que funciona? rapaz, é pura fé pura fé? é pura fé é... é... sua casa e água cruelinha se aparecer eu sei que não está aparecendo na máquina ali no caso você fica mais com a casca, precisa demais e a crueira e uma farinhazinha talvez? não, não, farinha farinha eu não a recebo não a recebo assim porque tem muitas pessoas que querem dar, vão dizer não, mano é o seguinte meu propósito é comigo e Deus então, irmão, aqui é mais barato recompensa que a ideia do Deus aqui é mais barato e a maioria das casas de farinha nesse período o pessoal está trabalhando, está nessa lida a farinha por aqui quanto está o preço da farinha branca? você que está também aí fazendo farinhada daqui a colar? é, eu faço na modizinho eu não sei lhe dizer porque... ela varia muito, né? é, vários preços, né? e ali é mais caro, aqui é mais barato a colher é mais cara aí galera, para quem não sabe o que é casa de farinha por aqui eu vou perguntar ao irmão João que ele é tradicional também assim como os outros e fale o que é preciso para fazer uma casa de farinha dessas tradicionais por aqui no nosso sertão além do forno, né? precisa de muita fé, né? e começar praticamente não tinha nem a teia as condições de Deus não tinha para comprar uma teia, né? e Deus, graças a Deus eu tive coragem de fazer pedi força a Deus até nesse momento Deus me deu aí, terminei e hoje estamos fazendo é por isso que a minha a minha renda não é nada aqui a sua casa de farinha é uma das outras da região que tem dois fornos aquele de trás é o de zinco mas o que funciona mais é o de sacos aqui, esse daqui de baixo é só eu mais que mexo ali no de zinco, né? porque aqui já tem mais ou menos ah, quer dizer que um forno de zinco ele não é todo mundo que sabe mexer, né? é e aqui acabou de sair mais umas farinhadas daqui mais uma fornada tá queimando aqui, né? o que que tava sendo feita aqui? a farinha amarela? as duas as duas, né? duas duas carradas farinha branca e pulpa a farinha branca por aqui nesse período tá dando uma farinha muito boa, né irmão? tá dando de primeira toda essa tá dando de primeira tanta branca com uma pulpa é uma arranca uma arranca de de acarrada de mandioca, né? eu tô espremendo pezemos esse daqui deu saque a goma, né? é deu noventa e cinco quilos uma só uma arranca olha aí, irmão tá rendosa, né? fora tapioca a mulher a dona da farinhada fez duas reis de tapioca olha aí aqui o povo do sertão é um povo que gosta de fartura, né irmão? terminou a farinhada praticamente a metade da goma tem que fazer tapioca e beijua, né? é pra pra secar mais ligeira a goma, né? porque senão morre e demora muito, irmão o processo de secar de goma demora, né? é isso, é é depois eu vou aqui mostrar vamos mostrar aqui vou mostrar a galerinha ali vou mostrar ali o trabalho e aqui, pessoal o motor onde se passa a a massa a mandioca pra virar essa massinha aqui pra virar farinha depois essa transformação e aqui do lado tem a o processo de espremer aqui é de onde sai a goma esse pano aqui é chamado pano volta o mundo antigamente o pessoal fazia muita roupa fazia aí é pra poder usar hoje em dia quase ninguém liga mais pra isso é os panos volta o mundo um pano dessa aqui tem que ser bem forte porque a mulher aqui tem que espremer com força e não pode passar nenhum pingo de massa, né Marilene? nada nada de pingo de massa aqui Marilene, você também tem as suas arrancas de mandioca por aí, né? trabalhar tem sim mas mês de agosto agora mês de agosto tá chegando aí vai apertar mais as farinhadas, né Marilene? uhum aqui olha aqui a Marilene trabalhando Marilene uma raspada de mandioca por aqui tá em média de quantos reais? essas que fazem o trabalho também de espremer? a paz é cinquenta reais, né? cinquenta reais, né? agora a farinha da água é quarenta quarenta, né? porque não vai espremer aqui tá aqui o pessoal nesse trabalho aqui na casa de farinha mais uma das casas de farinha que a gente tá passando pra ter registrado o processo de farinhada que nesse período tá sendo os que tá tendo mais serviço na região depois vai vir o cajueiro vai vir também o carnaval mas agora é a farinhada aqui tem cerca de dez casas de farinha nessa região aqui todo mundo com elas agendadas olha aqui a massa que sai daqui passa pra cá e do lado aqui tem o prensseiro quem é o prensseiro ali? é o Tem Raimundo, rapaz esse Tem Raimundo é o prensseiro aqui o prensseiro é aquele que fica no trabalho de tirar a mão de poeira, né, Tonho? é o que que faz mais de um prensseiro, Tonho? ele tira daqui bota lá peneira peneira e o forneiro só bota dentro e torta o serviço do prensseiro só termina, Tonho? quando termina também é do forneiro, né? aí é uma coisa puxar a outra é verdade então uma prensa dessa daqui que tem em média de sete panos dá um saque de farinha uma prensa dessa? dá mais dá mais, né? o saque e meio o saque e meio, olha aí muito bom o trabalho aqui a maioria das prensas por aqui, Tonho, é desse estilo aqui, né? o pessoal funcionando tudo igual, né? funcionando desse jeito desse jeito então é trabalho tradicional da região é aqui o forno de zinco que por enquanto está aposentado mas o irmão João aqui dá uma faz o trabalho dele é aqui ele que sabe fazer, né irmão João? é aqui tudo é feito coisa da gente mesmo do 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 pé a cabeça, né? é, aqui quem faz é o próprio aqui o dono da casa de farinha também é pedreiro sabe fazer olha aqui a você que fez isso aqui, né? foi essa estrutura toda é a casa de farinha e a sua casa de farinha é uma das que é mais cômodas, né? mais tranquilas para trabalhar porque a gente vê que tem os tanques aqui dentro mesmo na casa de farinha, né? tudo tem uma estrutura maior o pessoal trabalha fora do sol porque algumas casas de farinha por aí o pessoal trabalha mais no sol, né? o tanque é fora e aqui fica tudo dentro até a prensa onde está a Leão Antônio e Raimundo fazendo trabalho é dentro mesmo da casa de farinha já tem outras por aí que é tudo já fora, né irmão? é, tudo fora show de bola, irmão João a gente chorou a Deus mas Deus deu a resposta na hora eu gostei clamar muito a Deus porque Deus eu amo e Ele ama nós Deus é bom o tempo todo olha aqui, olha essa casca aqui deixa eu ver se eu adivinho que mandioca foi essa daqui aqui é uma mistura de branquinha e isso, rapaz e parece que tem uma guaraninha aqui, olha essa casca aqui é de guaraninha, olha viu? caboclo tradicional do sertão também aqui eu conheço, aqui tem preto com esse pé, hein? é Tonhã estuda a mesma faculdade que eu estudei mas aí irmão Joaquim essa casca aqui ela pode ser guardada por quanto tempo para poder servir de alimentação para os animais? até um ano um ano, né? pode passar irmão irmão, você é um dos que também guarda carraspanha por muito tempo tem carraspanha aí? acho que tem um cheirinho por ali ainda então o cheiro do ano passado olha aqui, olha vou mostrar aqui galera, olha carraspanha, ele é um dos únicos que fazem esse trabalho aqui vamos ver se tem ainda um cheirinho aqui do ano passado, né? é, do ano passado vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver